Neilton é taxista há nove anos. Os gastos com gasolina aumentaram mês a mês. No início do ano eu gastava cerca de 3.200 reais por mês de combustível. Agora já está no patamar de 4.500, 4.600 por mês só o combustível. Está extremamente complicado de trabalhar, quase que impossível, porque a gente tem que pesquisar muito, correr atrás de convênio com seguradoras e os APPs. A Ariadne faz as entregas das roupas que vende no carro dela e já está pensando em outras alternativas. Não sei se vou contratar um motoboy ou se eu vou repassar o cliente, mas vou fazer de tudo para não repassar. Goiás é um dos quatro estados onde o preço médio da gasolina ultrapassou 7 reais na última semana do mês de outubro. O último aumento nas refinarias aconteceu na semana passada. O preço médio da gasolina subiu 7%. No acumulado do ano já são 74%. Mesmo com o ICMS congelado pelos próximos três meses, os aumentos da Petrobras podem continuar acontecendo. A política da Petrobras, por enquanto, até segunda ordem, ela se mantém a mesma, acompanhando o preço do mercado internacional. Então esses fatores que influenciam no preço, eles se mantêm e nada foi alterado. A única coisa que foi alterada realmente é a questão da base de cálculo do ICMS que está congelada. Então o ICMS não acompanhará esses reajustes que normalmente ele acompanha a cada 15 dias. O consumidor não sabe mais o que fazer. É praticamente impossível trabalhar com o preço nessa prática. Complicado, complicado.